Guilherme Boulos, o coxinha extremista e interlocutor de Dilma e Haddad, ameaça o país com uma copa sangrenta. É o novo queridinho dos engajados. Guilherme Boulos, aquele coxinha extremista, oriundo de família rica, mas que decidiu fazer a revolução em lugar dos pobres e se transformou no queridinho dos engajados, reuniu nesta quinta 15 mil pessoas, segundo a PM, num protesto na zona oeste de São Paulo em favor de moradia. Ele é o chefão do MTST, o dito movimento dos trabalhadores sem teto. Bloquearam avenidas, causaram um congestionamento dos diabos, infernizaram a vida das pessoas. Mas a imprensa diz que a manifestação foi pacífica. Por enquanto ao menos. Boulos já deixou claro que, se o poder público não ceder às suas chantagens, vai correr sangue. A sua turma invadiu um terreno privado nas imediações do Itacrão, nomeou a área de Copa do Povo e de lá ninguém sai, assegura o rapaz. Hoje haverá uma audiência pública para tratar o assunto. Ele ameaça. Se a opção da construtora e dos governos for tratar a questão como caso de polícia e buscar garantir posses sem nada para as famílias, vai haver resistência. Se querem produzir uma copa com sangue, essa é a oportunidade que eles têm. Por que esse rapaz fala assim, com esse desassombro? Porque o prefeito Fernando Haddad já subiu num caminhão de som do seu movimento para discursar. Porque a presidente Dilma Rousseff, hoje a chefe da Baderna Nacional, já o recebeu depois de ele liderar invasões. Agora ele se tornou o personagem frequente do noticiário e chega a conceder entrevistas, na linha Papo Social Cabeça, para o encantamento da ignorância deslumbrada. E depois alguns idiotas se espantam que motoristas de ônibus descontentes com reajuste de salário promovam o caos da cidade. Ora, por que não? Se o Guilherme, da família Boulos, pode, porque o Severino, da família Silva, não pode? Todos estão cometendo crimes. A questão é saber por que algumas práticas criminosas causam indignação, e outras, encantamento. Considero, sim, que a eventual reeleição de Dilma fará um mal gigantesco ao país. E, por isso, eu poderia estar a aplaudir, em razão, digamos, de afinidades e desafinidades eletivas, esses movimentos de protesto contra a Copa. Mas não aplaudo. Sempre achei essa conversa de educação e hospital padrão FIFA uma besteira, uma bobagem. O país gastou uma soma razoável com a Copa, e poderia tê-lo feito sem roubalheira, mas é uma conta energúmina achar que esse dinheiro contribuiria para minorar de forma significativa a pobreza. Não é verdade que o Brasil gaste pouco com a área social. Ao contrário, caso gastasse um pouco menos e houvesse um pouco mais de investimentos, haveria menos pobres a necessidade de gastar ainda menos na área social, o que liberaria mais para investimentos e resultaria em ainda menos pobres. Entenderam a lógica? Investir pouco e torrar muito encusteia o caminho da reprodução da pobreza, não da riqueza. Mas vá tentar explicar isso a um esquerdista estúpido. Se estúpido não fosse, esquerdista não seria. A Folha publica nesta sexta um pequeno e precioso texto, de Gustavo Patu, Jimmy Amor e Felipe Coutinho, reproduz um trecho em azul. Mesmo mais altos hoje do que o previsto inicialmente, os investimentos para a Copa representam parcela diminuta dos orçamentos públicos. Alvos frequentes das manifestações de rua, os gastos e os empréstimos do governo federal, dos estados e das prefeituras com a Copa somam R$ 25,8 bilhões, segundo as previsões oficiais. O valor equivale a, por exemplo, 9% das despesas públicas anuais em educação, de R$ 280 bilhões. Em outras palavras, é o suficiente para custear aproximadamente um mês de gastos públicos com a área. A comparação deve ser relativizada porque haverá retorno, no futuro, de financiamentos. O Corinthians, por exemplo, terá de devolver os recursos que custearam o Itacrão. Além disso, os gastos da Copa começaram a ser feitos há sete anos, concentrados nos últimos três. Retorno. Há, evidentemente, uma grande diferença entre gastar bastante na área social e gastar de forma adequada. Mas esse tipo de debate não viceja na demagogia. O país é hoje refém de grupelhos extremistas que os petistas, na sua, digamos, ansia inclusiva, transformaram em interlocutores privilegiados. E com eles é assim. Ou tudo ou sangue. Por Reinaldo Azevedo. E com eles são feitos há sete anos.